Olá amigos, bom dia! Véspera de Natal de tiros e correria em Cariacica. Bandidos atiraram em direção a um bar e balearam três pessoas. Uma morreu no hospital. Assassinato na serra. Um sobrinho matou o tio com uma facada no peito. Os dois bebiam na hora do crime. Natal de agradecimento pela cura. Você vai conhecer a história de quatro capixabas que venceram o coronavírus. Alguns chegaram a ser desenganados pelos médicos. E ainda falando na Covid-19, pesquisadores da Fiocruz apontam que quem teve a doença pode ser reinfectado. E por causa da pandemia, as festas de Natal reuniram menos gente. Muitas famílias preferiram evitar aglomeração. E agora o Natal da Solidariedade, loja que teve estoque destruído pela enxurrada, doa brinquedos para crianças carentes. Tudo foi limpo e higienizado antes da distribuição. Dia também de homenagens ao nascimento de Jesus e orações. A missa de Natal reuniu fiéis no campinho do Convento da Penha. E na dica do chefe, uma receita especial de Natal. Olha, tem chocolate em dobro. A gente volta já já. Estamos de volta agora, onze horas e quarenta e quatro minutos. Vou dar bom dia de novo, né? Hoje é um dia especial e claro, o TN começa em clima de Natal. Ontem, nossa equipe acompanhou a ceia de uma família de Vila Velha que não reuniu muita gente por causa da pandemia. Claro, o que aconteceu na casa de muitos capixabas. Mesmo assim, não deixou de celebrar o espírito natalino. Quando nós chegamos à casa da família Cunha Silva, a decoração já estava linda. Luzes natalinas, adereços e um arco preparado com balões, bolas, laços e muito brilho. É claro que a reunião familiar deste ano foi programada com bastante cuidado. Afinal, a pandemia não acabou. Quem chegou para a ceia foi recebido pela dona Ezieti com álcool em gel no portão. Máscaras também estavam disponíveis para quem precisasse. A gente vem se prevenindo, recombinando já alguns dias como fazer, quem chamar, né? Para poder evitar o contato do que está acontecendo. A linda decoração da casa para receber os familiares teve o toque final da Nelly. Ela começou cedo, 5 horas da tarde e já estava preparando tudo. Adoro fazer essa parte final, adoro fazer a decoração. Eu acho que dá uma essência melhor, entendeu? Deixa tudo muito mais bonito, valorizado. E olha essa mesa. Cada membro preparou um prato especial. Mas o queridinho e mais disputado por eles é o tradicional chester. O prato mais disputado é o chester, gente. Todo mundo esperando, dá aquele horário, né? Ninguém aguenta mais esperando para estar comendo. Numa noite normal de Natal, cerca de 70 pessoas estariam reunidas aqui. Desta vez vieram 25 e as tradicionais brincadeiras ficaram para o ano que vem. Nós temos a brincadeira do amigo X, do amigo urso, né? Que deixa todo mundo assim ansioso. A brincadeira é muito gostosa, né? Para descontrair, ficar uma coisa bem família, bem legal. Esse ano não vai ter, infelizmente. Pouca gente, número reduzido de pessoas. Não deu tempo de ir à rua, mas o pessoal com medo de ir nas lojas, né? Por conta do Covid. Se reunir para ceiar no dia 24 é uma tradição de muitas famílias. Infelizmente, esse ano, a pandemia atrapalhou o momento de amor e confraternização com todos os familiares. Mas nada impede de ser lembrado o verdadeiro espírito natalino. No bolo, o presépio representando o nascimento do menino Jesus. Independente da pandemia, a gente mantém esse espírito natalino todo ano. O nascimento de Cristo e a gente tem que festejar, né? A esperança da família Cunha Silva para o ano que vem é de muita saúde e paz. Da meia-noite, a gente canta parabéns, a gente faz as nossas orações. Sempre respeitando em primeiro lugar. É família, né? Espírito natalino. Feliz Natalino! É isso, né? Olha, Natal é renascimento, é celebração em família. E a gente continua nesse clima de confraternização, acompanhando ao vivo o almoço de uma outra família. O Felipe lá, tá na casa. Olá, Felipe. Bom dia pra você. Bom dia, Jorge! Feliz Natal pra você, feliz Natal pra você. Que nos acompanham pelo Tribuna Notícias. Que nos acompanha, melhor dizendo, pelo TN1 nesta sexta-feira de Natal, dia 25 de dezembro. Então, a gente, o TN é assim, né? A gente invade a casa das pessoas. E hoje uma participação muito especial. Ela tá aqui, ó. Ela compôs a música, então, é Natal. Simone, é você, Simone? Vem cá, Simone. Não. Tudo bem? Tudo bem, graças. Agora já vou começar perguntando pra você o seguinte. Primeiramente, obrigado por receber a gente, a equipe do TN, ao vivo aqui na sua casa. Opa, o fone saiu. E já quero começar perguntando como que foi a ceia, todo mundo mascarado. Foi ceia ou foi baile de carnaval? Porque todo mundo tá usando máscara agora, né? Foi uma ceia, foi uma ceia bem diet, né? Porque todo mundo com a boca fechada, então ninguém comeu nada. Ah, por isso que sobrou essa comida toda que tá aqui em cima da mesa. Exatamente. É isso, ninguém comeu. Exatamente. Então vamos levar embora, porque hoje, pelo jeito, ninguém vai comer também, porque as pessoas continuam com máscaras. É. É isso? É, exatamente. É um Natal bem light, diet. Agora, eu tava conversando com vocês antes de entrar. Hoje tem uma quantidade, a gente costuma ter muito mais. É que teve que repartir a família em vários pedaços pra ter mais confiança. É isso? Exatamente. Começa um pouco com a gente sobre isso. É, a família do meu esposo. Só um pouquinho também, né? Só um pouquinho. Então quer dizer que você passou o Natal com a sogra? Com a minha sogrinha lá. Ah, é? Vamos lá conversar com a sogra. Como é que chama a sogra? Dona Zuleida. Dona Zuleida? Dona Zuzú. Dona Zuzú? Será que a gente pode chamar ela de Dona Zuzú? Com licença. A senhora tá boa? Tô bem, né? Toca aqui, assim, ó. Com segurança, tudo bem, senhora de... Dona Zuzú, posso chamar a Dona Zuzú? Eu vou aqui agachar aqui. Como é que foi esse Natal diferente? A senhora tem quantos anos? Já tinha passado um Natal tão diferente assim? Não. Foi o primeiro. Em quantos anos de vida? 78 anos. Vou fazer 79 em fevereiro. E agora o Natal, ainda que os idosos são os mais vulneráveis, né, Dona Zuzú? Como é que, como é que, como é que, como administrar isso no Natal, com os netos, com os bisnetos? Então, foi muito difícil. Eu, na verdade, não estou muito isolada, não. Sabe que eu não consigo. Os meus netos, os meus netos, vão lá em casa, vão lá em casa. Mas eu sempre de máscara, me cuidando. Graças a Deus, até aqui, tudo bem. E tem que cuidar pra senhora estar aqui no Natal do ano que vem de novo, vai? Lógico, isso aí, né? Não é verdade? Isso aí. Tem que se cuidar. Agora, a criançada aprontou muito aqui na ceia? Aprontou. Grita, eu fico nervosa e assim. E depois ficam queladinhas, depois que eu dou um brigueiro. Mas foi tudo bem. Alguém acordou com ressaca aqui hoje ou não? Não. Dona Zuzú, obrigado. Adorei conhecer a senhora. Obrigada. Ah, isso é bom. Vamos voltar aqui pra falar com a Simone, que ela prometeu que até o fim desse vivo ela vai cantar, né, Simone? Simone canta. Não. Ó, Simone de Papai Noel no Natal tem que cantar. Eu canto, canto sim. Canta. Como é que a moça tá dando a Simone? Canta pra gente. Para. Você falou que ia cantar, ué? Não, não canta não, tô brincando. Agora, pessoal, além de... O que mais? Vocês comeram muito? Você falou que não, mas eu não consigo acreditar nisso, eu não sei porquê, Simone. Mas o pessoal abusou muito da ceia de Natal? Olha, tem que perguntar pra eles, porque eu não abusei. Eu sempre me controlo. Ah, entendi. Mas eu gosto muito de verdura, ó. Comi muito salpicão, que eu amo aquela salada maravilhosa. Não, Bruno, eu quero imagens aqui. Então, vem cá, Bruno. Isso aqui no seu salpicão é uva passas? É. Não! Uva passas, não! Não pode ter uva passas, gente. É, uva passas. Ai, meu Deus do céu. Por que que não pode? Eu tô gostosa. Mentira, eu tô brincando. Tem que ter uva passas. Tem que ter uva passas. Não, não é Natal, né? É. Tem que ter rabanada. Tem que ter rabanada. Tem que. Cadê a rabanada? Aí eu perguntei pra Simone, assim, você que fez ela, essa rabanada? Ela falou assim, foi. Foi eu que paguei. Não. Eu fiz o favor de encomendar. O favor de encomendar. É isso. Foi a resposta. É isso. Agora, ano novo vai ser aqui também? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Todo mundo junto? É, porque família é tudo, né? Você vai passar isolado? É muito triste. Não dá, né? Independente da pandemia, a gente tem que se reunir, porque o amor vence tudo, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Simone? Muito obrigado. Feliz Natal pra todos vocês. Agora, agora eu quero fechar um compromisso aqui com vocês. Vamos blindar a Bisa. A gente tem que blindar a Dona Azul, tem que blindar ela, tem que proteger ela. Não, eu não falei brindar, eu falei blindar, proteger ela do Covid. Temos que proteger os nossos idosos do Covid. Mas agora vamos brindar. Agora é o brinde. Vamos brindar, então, aqui a saúde e também um brinde de respeito, né? Pra essa situação complicada que a gente tá vivendo, a gente tem que sim comemorar, celebrar o Natal, mas continuar com essa missão que é proteger um ao outro desse maldito coronavírus que já levou quase 200 mil brasileiros. Então, é um momento, sim, de emoção, de oração, de introspecção, de reflexão, mas também de cuidado. Então, vamos fazer um brinde aqui agora? Mas esse brinde tem que ser um brinde à saúde, à vida. Um, dois, três, brindou! É isso aí, Jorge, eu devolvo pra você. E no ano novo, vamos ocupar sua casa, quem sabe? A gente gosta, né? É bom! Feliz ano novo, feliz ano novo, família, muito obrigado pela recepção. Eles tomaram café da manhã agora há pouco. A gente chegou aqui, tomou café com eles, pão na chapa e agora vão comer rabanada. É, o salpicão não, porque tem um envoapassa. E a gente vai comer o que tem aqui. A gente é assim. Feliz Natal, Jorge! Feliz Natal a todos! Beijo grande! Daqui a pouco eu vou pra casa que tem folga. Ai, amém! Amanhã eu tô de plantão de novo. Valeu, Felipe! Obrigado! Feliz Natal pra você também, pra essa família linda, mesa farta, né, gente? A gente tem que brindar a saúde e blindar a segurança, como disse o Felipe. Sabe por quê? Porque pra quem enfrentou o coronavírus, o Natal este ano tem um significado especial, o de gratidão. Gratidão pela vida e também pela oportunidade de poder aproveitar os momentos em família. Mas, claro, sem aglomerar. Vanusa, Tainá, Paulo, Raoni, os rostos de quatro vitoriosos. Eles venceram a Covid. Na família da Vanusa, todos ficaram doentes. A microempresária acabou com sequelas por conta do vírus. Esqueci como dirigir, voltei tem pouco tempo. Esqueci também de algumas memórias das pessoas. O esposo, Paulo, também. Ele teve que ficar dois dias internado. O caminhoneiro teve uma trombose. Me deu uma dor muito forte na perna. Eu achei que era câimbra. Mas não era. Era trombose mesmo que tinha acordado ela. Aí o médico até falou pra mim, Paulo, seu caso foi por causa de morte. Trombose venosa profunda. Enquanto ele se recuperava, a Vanusa estava com a filha, Tainá, de 13 anos, no hospital. Sem comorbidades. Jogadora de handball. Nadadora. Físico de atleta. Ela ficou 21 dias internada. Eu lembro bastante das dores que eu sentia. Da falta de ar também. Os batimentos cardíacos eu vi que estava parando. Ainda depois eu pensei, acho que chegou a minha hora. Perdeu os movimentos das pernas. Ela não conseguia nem andar. Mas um belo dia, algo numa sala de exames aconteceu. Ela acredita que foi um milagre. Eu não andei, eu corri. Todo mundo começou a chorar, porque todo mundo me acompanhou. É, acompanhou como eu tinha ficado. Como que eu estava precisando mesmo de ajuda e eu fui curada. O taxista Raoni, que hoje tem 30 anos, ficou 15 dias internado. Desses oito foram em coma e foi nesse momento que ouviu o desenganar de um médico. Eu fiquei a ponto de ter o respirador comigo e não conseguir respirar. Hoje, às vezes, ele se sente cansado. Sequelas ainda do vírus. Mas não quer parar. Ele quer trabalhar. Não se cansa de viver. Mais de 200 mil pessoas venceram a batalha contra a Covid-19 no Espírito Santo. Você conheceu quatro dessas pessoas. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Todos os dias, às 5 horas da tarde, os números são atualizados. Os números de curados, mas também os números de novos casos e de vítimas fatais. De pessoas que perderam as suas vidas por conta da Covid-19. E até agora, mais de 4.800 capixabas morreram por conta do vírus. A gente deixa um recado para os irresponsáveis. Aguenta um pouquinho. Não se reúne. Não é o momento. Acredito que isso é um pedido de papai do céu para nós. É o momento de cada um ficar no seu lar com aqueles que já estão com os seus. Se cuida. Porque se você não se cuidar, se você se aglomerar, não usar máscara, talvez esse possa ser o último Natal que você está passando com a sua família. Vamos então comemorar entre os nossos, mentalizar a esperança e que os sorrisos que foram transmitidos pelos olhares desses vitoriosos nos façam refletir da importância de amar o próximo. É isso aí. Esperar um pouquinho mesmo, né? Porque a vacina está para chegar aqui em fevereiro, começar. Então a gente tem um tempo aí que a gente precisa se cuidar mais. Ontem nós mostramos aqui no TN uma imagem que marcou a véspera de Natal, entrou também na reportagem do Vitor. A médica que estava com 90% dos pulmões comprometidos recebeu alta aí do hospital. A Alda Regina Monteiro Gomes, de 59 anos, estava internada há 14 dias na UTI do Hospital São Camilo, em Aracruz. Na saída, a Alda Regina recebeu aí uma homenagem dos funcionários, amigos da igreja que frequenta e também dos colegas de trabalho. Ainda debilitada pelo tempo que ficou internada, ela agradeceu pelo esforço de toda a equipe para que ela ficasse bem. Ô gente, a Alda Regina gravou uma mensagem sobre os dias que passou lá na UTI. Em alguns momentos, olha só, ela achou que estava até trabalhando, mas não estava não, estava internada. Quando a gente está na UTI, eu não tinha conta de nada. Para mim, eu estava lá trabalhando. Essa foi a minha experiência passada. Então, eu informava qual veio que tinha que ser pega, qual artéria que tinha que ser funcionada. E para mim, eu estava trabalhando, então eu não tinha noção de que eu estava lá. Quando eu comecei a ter essa noção de que eu estava na UTI, já estava na hora de eu receber a aula. Essa é a minha alegria. Eu pensei muito na família. Eu pensei na família nos momentos que a minha consciência vinha à tona. Aí eu pensei na família. Eu pensei até que eu não fosse sair, que eu não fosse sobreviver. Mas, Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Olha, aqueles que estão com seu ente querido em uma UTI, que estão com essa situação difícil de pandemia que nós estamos vivendo, a minha mensagem é mensagem de amor, mensagem de esperança. Não perca a sua fé, porque nós servimos a um Deus, que tudo Ele pode fazer. Porque foi assim que aconteceu comigo. Porque eu pedi a Ele o tempo todo. E eu pedi o tempo inteiro. Aí vamos ver lá, em Isaías 9, 6, que diz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o príncipe pago está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Eu deixo essa mensagem de amor e de esperança. E de muita fé. Feliz Natal! Feliz Natal, né? Uma mensagem forte aí de esperança e que de alerta, serve de alerta para todos nós. Olha, vamos às notícias policiais. Na véspera de Natal, foi de intenso tiroteio no bairro Aparecida, em Cariacica. Bandidos de carro e moto passaram atirando em frente a um bar. Três pessoas ficaram feridas e uma delas acabou morrendo no hospital. João Vitor, da Conceição Miranda, tinha 18 anos. Ele foi baleado no braço e na boca. A bala atingiu a coluna do jovem, que chegou a ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória. Mas horas depois, não resistiu aos ferimentos. Uma adolescente foi baleada no olho direito, encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Infantil. O tio dela foi baleado no braço. Ele tem 42 anos e é feirante. Preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que estava com o grupo na calçada, em frente a este bar, que fica na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Aparecida, em Cariacica, quando quatro homens, em um carro preto, passaram atirando. As marcas dos tiros estão na parede do bar. Segundo a vítima, além dos quatro homens que passaram atirando no veículo preto, uma moto também passou atrás com outro suspeito atirando. A vítima não sabe o que aconteceu, porque eles passaram e não disseram nada. E ainda de acordo com o irmão do João, que conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar a entrevista, o irmão era um rapaz trabalhador, tranquilo, não tinha envolvimento com tráfico de drogas. E ele acredita que o João tenha sido confundido com alguém. A polícia ainda não identificou os suspeitos. O clima no bairro é de tensão. Ninguém quis gravar a entrevista. Olha, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Outras informações não serão passadas para que a apuração dos fatos seja preservada. E olha, teve outro crime na serra. O sobrinho matou o tio na madrugada de Natal. A Vanessa Calmon traz os detalhes para a gente. Olá, Vanessa, boa tarde para você. E aí, Jorge, muito boa tarde para você, a todos que acompanham o TN1. Pois é, a violência não dá trégua, né, gente, nem no dia de Natal. Nessa madrugada, uma família viveu uma verdadeira tragédia lá no bairro Bela Vista, na Serra. Tio e sobrinho, que moram no mesmo terreno lá no bairro, estavam bebendo, confraternizando durante a madrugada aí de Natal, quando, de repente, ainda não se sabe de fato o motivo, o sobrinho esfaqueou o tio, deu uma facada no tio, no peito dele. Ele foi socorrido por vizinhos, levado à UPA da Serra, mas, infelizmente, ele não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Testemunhas ainda contaram que, nesse caminho do socorro do tio até o hospital, ele chegou a tentar balbuciar alguma coisa e disse apenas que amava muito a esposa. A Manuela Machado esteve lá no bairro e conferiu de perto essa história. Vamos ver na matéria. Tio e sobrinho moravam no mesmo quintal, na Rua 17, em Bela Vista, na Serra. A esposa de José havia acordado cedo para ir à igreja, quando viu Sebastião Ferreira, de 35 anos, ferido com uma facada no peito do lado de fora da casa. José socorreu o vizinho, até a UPA da Serra, mas Sebastião morreu logo depois. Estava deitado, minha esposa veio para orar na igreja, aí ela viu a esposa dele chorando, aí me chamou. Assim me chamou, aí falou que ele estava caindo, fui lá, peguei o carro, botei no carro e corri e levei para o UPA. Aí ele respondeu um pouquinho ainda, na última palavra que ele deu ainda, que amava a esposa dele, aí levei no UPA e deixei ele lá. De acordo também com o familiar da vítima, que preferiu não gravar a entrevista, sobrinho e tio estavam bebendo na noite de Natal. E o crime teria acontecido por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira. O sobrinho, de 19 anos, identificado como Murilo, fugiu logo após esfaquear o tio. Foi um susto desde que a gente levou, né, para o Natal. Chegou a falar alguma coisa com vocês? Não, porque ele já estava desacordado, já. Abalou a rua, né, os moradores? Com certeza, né, um sobrinho fazia isso com o tio, né, por nada, né, tirar um avião do outro, né, com uma facada em cima do coração. Muito triste para nós. Olha, gente, a polícia civil disse que essa ocorrência ainda está em andamento, que os policiais, inclusive, estão em diligências, e que por isso outras informações não serão passadas nesse momento. Agora, a violência continua, viu? Aqui em Vitória, moradores ficaram assustados com barulhos de tiros que foram ouvidos durante essa madrugada. Os disparos viriam da região do bairro da Penha. A gente recebeu um vídeo enviado por pacientes de um hospital aqui em Vitória, esses pacientes relatando que não conseguiam dormir por conta do barulho dos tiros. A gente tem esse vídeo, né, gente? Vamos ouvir as rajadas dos disparos, você vai entender como é que os pacientes, de fato, não estavam conseguindo dormir. Olha só, é bem rapidinho. Pois é, né, gente? Muito complicado. Você imagina, no meio de uma ceia de Natal, você está numa ceia de Natal, está ouvindo barulho de tiro, pacientes dentro de um hospital também, passando por um momento delicado, e ter que perder aí noite de sono por conta das rajadas de tiros. Bom, nós procuramos a polícia para saber se, de fato, esses tiros vinham ali da região do bairro da Penha, o que aconteceu, se existiu algum registro de tiroteio na região, mas a polícia disse apenas que não teve acesso a essa ocorrência por conta do feriado. E, gente, em Vila Velha também teve violência. No bairro Gaivotas, lá em Vila Velha, a ceia de Natal de uma família foi interrompida por um invasor. É isso mesmo. Um rapaz pulou o muro de uma casa, invadiu uma casa no meio da ceia de Natal e logo depois ele tentou fugir, quando viu que tinham outras pessoas ali dentro da casa. Mas os moradores foram atrás desse rapaz, conseguiram alcançá-lo e aí seguraram ele até a chegada da polícia. A polícia chegou, levou esse rapaz até o DPJ de Vila Velha e lá descobriu, olha só, que o rapaz, só esse ano, já tinha ido até a delegacia sete vezes. Ele foi preso sete vezes só esse ano. Bom, a gente espera que nessa oitava vez, pelo menos, ele fique preso, né, Jorge? Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. A gente espera, né, mas se a lei diz outra coisa, é capaz dele sair de novo. Muito provável. E olha, duas pessoas morreram em um grave acidente em Água Doce do Norte. Uma moto e um carro bateram de frente e o piloto e o carona da motocicleta morreram. De acordo com testemunhas, o carro teria invadido a contramão na rodovia ES-080. O motorista foi encaminhado para a delegacia. As vítimas foram identificadas como Ailton Silva e a esposa dele, Isabel Silva. Eles moravam na zona rural de Água Doce. E olha, uma mulher morreu após um grave acidente na serra. A vítima estava no carona da moto quando se desequilibrou e caiu. Ela foi atropelada por uma carreta e morreu na hora. Testemunhas contaram à polícia que a carreta transportava rochas. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O condutor da moto não ficou ferido. O acidente aconteceu na BR-101, perto do viaduto de Carapina. O nome da vítima não foi divulgado. O trânsito teve que ser desviado durante o atendimento da ocorrência, mas já está liberado. E olha, últimos dias do ano de correria para as compras. E uma coisa que não podemos nos esquecer, nesse momento, é da máscara. Nas reuniões familiares, é importante também manter uma distância de um metro e meio das pessoas. E mesmo para quem já teve covid, pode haver um novo contágio. Pesquisadores da Fiocruz apontam que quem teve coronavírus pode ser reinfectado. Se você já pegou covid-19 e por isso está tranquilo, achando que não corre mais risco, não se engane. Uma nova pesquisa feita pela Fiocruz diz que as pessoas assintomáticas e que tiveram sintomas brandos podem, sim, ser infectadas de novo. E até de forma mais forte. Tem publicado casos de reinfecção mais grave. E tem publicado um caso de uma pessoa que era imunodeprimida, que tinha um problema de imunidade grave e que na reinfecção faleceu. Então, tem caso de óbito descrito na literatura por reinfecção. Reinfecção pode acontecer. Parece que as pessoas que tiveram um quadro mais leve, menos importante de covid, têm mais risco porque a resposta não é tão robusta. Então, as pessoas podem ter reinfecção depois. A Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo vem estudando e monitorando 58 casos de possíveis reinfecções. Uma delas é a Cláudia, que testou positivo para o coronavírus duas vezes. A nossa equipe chegou a conversar com ela sobre essa possível reinfecção. Com 41 anos, Cláudia Márcia testou positivo para o novo coronavírus. Depois de 15 dias, melhorou e foi considerada curada. Mas, alguns dias depois, ela começou a se sentir mal de novo. Comecei a sentir os sintomas em junho, nos meados de junho. Tive diarreia uns dois dias, fui até o pronto-socorro, cheguei a tomar medicação. E depois começou uma coriza e dor de cabeça, dor do corpo. Eu fiquei de cama, da outra vez eu não fiquei de cama. Tive uma dor de cabeça tão forte que, chegava uma certa hora, eu tinha que me recolher e ficar deitado e não levantava mais. Como essa doença é imprevisível e nos surpreende a cada dia, a recomendação é não arriscar. Tem que continuar mantendo todos os cuidados, mesmo que você já tenha tido a doença. A gente fala que a maioria das pessoas de risco são idosos, mas tem jovens que também podem fazer casos graves. Então, a mensagem é, ninguém está livre, é importante usar máscara, ainda é importante distanciamento nesse momento de celebração. Pois é, gente, até agora no Estado foram confirmados 236.238 casos. 4.898 pessoas morreram. A taxa de letalidade no Espírito Santo está em 2,07%. E o total de ocupação de leitos de UTI está em 82%. A gente vai ver agora o resultado da união de uma comunidade da Serra. Há dois anos, moradores de Praia de Carapêbú se juntaram para construir um centro comunitário. E hoje, já está quase tudo pronto. A pintura revela paisagens lindíssimas da Praia de Carapêbú na Serra, além da fauna e da flora características da região. O painel, que está quase todo pronto, vai ser a entrada do novo centro comunitário do bairro. Cada morador contribuiu com 25 reais para a arte ser feita. Nosso presidente, ele teve uma ideia rápida, passou para a gente da diretoria, a gente apoiou a ideia. Aí o artista, ele só pediu para a gente arrecadar as latas de tinta. Aí os moradores aderiram à ideia e cada um doou uma latinha de tinta, um spray. Aí está saindo aí essa obra maravilhosa. A união dos moradores para a pintura da fachada é a mesma que subiu as paredes do local. Tudo aqui foi construído com doação e muita força de vontade. Temos profissionais prideiros, moradores da comunidade, que levantam a manga mesmo, que vêm trabalhar. Então a gente garimpa aqui algumas pessoas que sabem trabalhar. E a gente que não sabe, entra com a força de vontade, fazendo aquilo que a gente pode ajudar. E vamos tocando a obra. Há dois anos, viemos aqui e mostramos apenas o terreno, que havia sido cedido por uma empresa da região, para a construção da nova sede. Na época, os moradores criaram um carnê, 60 reais por ano, para que cada um contribuísse para o início das obras. Agora, a estrutura já está montada. Três salas estão quase prontas, só falta a fiação. E o gramado também já foi colocado. O comunitário era importante para a gente na questão da juventude e dos idosos, né? Que vai ter aí professores para ensinar os idosos a fazer seus exercícios corretamente, para não se machucar em casa. E a gente vai ter professores para ensinar reforço escolar para as crianças que estiver precisando. Depois de dois anos do início da obra, o centro comunitário já está 70% pronto. Basicamente, falta essa parte aqui, onde vai ser construído um salão de festas. O problema é que esse ano, praticamente inteiro, por conta da pandemia, os moradores tiveram que trabalhar a passos de formiguinha. E não puderam realizar as ações comunitárias, que geralmente são feitas durante o ano e arrecadavam fundos para a obra. Sem a pandemia, como você pode ver aqui, já levantamos bastante coisa aqui através dos eventos que a gente faz junto com a Associação de Moradores e os moradores do bairro. Como festa junina, almoço comunitário. Tão logo passar a pandemia, os moradores pretendem dar um gás na obra. E claro, contam com a solidariedade das pessoas. A ansiedade é para que o local esteja cheio de crianças, jovens, idosos, moradores. Eu vou continuar a poder contribuir com aquilo que eu gostava e gosto de fazer até hoje. Então, para mim, vai ser uma maravilha a conclusão aí dessa obra. Olha, ficou com vontade de ajudar? Os moradores estão precisando de doações de material de construção. Quem puder colaborar é só procurar a Associação do Bairro. Pessoal, você lembra da loja de brinquedos invadida por uma enxurrada no início do mês na serra? Pois é. As bonecas, carrinhos, tudo foi limpo e higienizado. E se transformou em presente de Natal para dezenas de crianças carentes. A felicidade no olhar dessa criançada ganhando presente não tem preço. Depois que pegou o martelo do Thor, o Alex virou o próprio super-herói. A marreta do Thor. Você ficou como quando você ganhou? Como o Thor? Você ficou muito feliz? Fiquei. Agora você é quem? Você nem é o Alex mais, né? Agora você é quem? O Thor. A Kécia ficou nas nuvens com o presente dela. Patrícia Canina. Gente, você estava querendo esse presente? Sim. Você ficou muito feliz? Sim. Fiquei muito animada antes. Amanhã de Natal dessa instituição que fica em Divinópolis, na serra, foi só alegria com a entrega de presentes doados. Pela carinha de cada um, deu para perceber a gratidão, né? Mas para entender essa outra felicidade aqui, a de quem entrega o presente, eu preciso voltar no tempo rapidinho. Uns 20 dias. Dia 9 de dezembro. Uma chuva torrencial atingiu o município da Serra. O estoque dessa loja de brinquedos que fica no município foi inundado. As caixas dos brinquedos se dissolveram na água. Pelo menos 3 mil brinquedos foram danificados. Praticamente todo o estoque de Natal. 400 mil reais de prejuízo. E mesmo em um momento de tamanha dificuldade, a dona da loja já manifestou a vontade de ajudar o próximo. Aquele brinquedo que a gente conseguir salvar, nós vamos lavar, não porque estava no esgoto, porque é água de chuva, mas só para a gente esterilizar, para levar para as crianças. De uma tragédia, a gente traz um conforto e um alívio para uma pequena, para um pequeno que não ia ter um brinquedo nesse Natal. Desde então, os brinquedos para doação já vêm sendo separados. Um trabalho de formiguinha mesmo, com voluntários ajudando em cada etapa. Carrinhos, bonecas, bicicletas, cozinhas. O objetivo era montar esses kits para serem entregues no dia 25. E não é que deu certo? 500 brinquedos ficaram prontinhos para a entrega. Foram 20 dias de bastante trabalho, a cooperação da população, algumas pessoas voluntárias nos ajudaram. Então foi todo um processo de ver o que sobrou, o que estava em condições de utilizar. Passamos por uma limpeza mais grossa, de tirar caixa, tirar coisas que não serviam. E depois a gente está aqui nessa parte mais fina, refinada, de tentar esterilizar, limpar e embalar para poder fazer as doações. E foi assim que os brinquedos chegaram limpinhos e novinhos nas mãos das crianças. Lembra da Kécia? É uma das filhas da Sandra. A dona de casa se emocionou vendo os filhos tão felizes. É que eles nem iam ganhar presente esse ano. Ia ser apertoso, né? Trabalho difícil, só meu marido trabalhando. Desde ontem, de manhã cedo, eu já pensei. O Natal dos meus filhos vai ser em branco e tal. Mas tem um instituto aqui que me ligou, né? Para me dar alegria de falar que o meu filho ia ganhar um presentinho, né? Antes da chuva, a loja já tinha preparado uma ação para o dia de Natal, que ia beneficiar crianças de apenas uma instituição de caridade. Mas depois do que aconteceu, a ação se estendeu. E agora, crianças de quatro instituições da Grande Vitória receberão presentes nesse dia tão especial. É uma corrente do bem, né? Nós vimos toda essa dificuldade, né? Todo esse transtorno que nós tivemos e resolvemos transformar isso em bênção para a vida de outras crianças. A gente passou um ano muito desafiador em vários aspectos. Nós não faríamos doação de brinquedo porque todos os nossos recursos foram destinados para a compra de cestas básicas, né? E graças ao Palácio dos Brinquedos, a gente está trazendo essa alegria para as crianças, né? Que criança não gosta de ganhar brinquedo no Natal, né? Magia do Natal. Ela nasce no coração de quem faz o bem ao próximo e se estende ao coração de quem recebe. Magia do Natal é corrente do bem. É perpetuar o amor e a esperança. É transformar momentos ruins e desafiadores em grandes bênçãos. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Nossa, muito bom ver essa ação aí, né? Eu lembro que na época, quando aconteceu essa tragédia, eu liguei para a comerciante e em meio a todo aquele desespero, ela já falou que ia fazer essa ação e vendo essas crianças recebendo esses brinquedos, essa ação concretizada emociona aí nesse dia de Natal. Parabéns! Olha, a seguir, a ansiedade de fim de ano tem afetado cada vez mais os adolescentes. Uma pesquisa mostra que 50% dos jovens capixabas estão enfrentando o problema. E a missa de Natal no Convento da Penha? A gente volta rapidinho. N1 de volta, agora meio-dia e 21. Olha só, aulas suspensas, distanciamento dos amigos, rotina alterada. Esses são alguns dos fatores que têm contribuído para os adolescentes desenvolverem a ansiedade. Uma pesquisa mostrou que quase 50% dos jovens capixabas passaram a enfrentar o problema nesse período de pandemia. Estala o dedo aqui, mexe no cabelo ali, a perna não para de balançar. Tudo culpa da ansiedade. Com 18 anos, a estudante Naila da Penha sofre com as frequentes crises de ansiedade. Isso porque não bastasse ser o ano do vestibular, veio também a pandemia. E com ela, o isolamento social, as incertezas e mudanças de rotina. Quando vem a crise, vem uma sensação muito ruim, uma sensação de aperto, de angústia. Um aperto no meio do coração acelera. A gente sente falta de ar. Às vezes eu fico tonta, sinto dor no estômago, um nó na garganta. Mas, segundo a psicóloga, casos como o da Naila estão sendo mais comuns do que a gente imagina. Muitos jovens e adolescentes andam sofrendo com a doença. A adolescência é uma fase crucial no desenvolvimento da pessoa. Isso porque ela vai mudando ao longo dos anos para a vida adulta. Então, com essa chegada da pandemia, o corde abrupto da rotina deles trouxe uma sensação de constante instabilidade, de medo, de certa irritabilidade também. E a ansiedade pode desencadear outros sentimentos, como tristeza e mau humor, por exemplo. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz mostrou que 48% dos adolescentes de 12 a 17 anos estão ansiosos. Na turma da Naila, muitas amigas estão passando pelo mesmo problema. Elas se identificam com a minha situação também, que às vezes eu compartilho com elas em alguns momentos. A gente está difícil de estudar, não estou conseguindo me concentrar, tenho estado bem ansiosa e elas também sentem assim. A ansiedade aparece hoje como um dos grandes fatores pela sensação da perda do controle e de não saber o que vai acontecer. Então, a partir do momento que percebe-se, fatidicamente, que esse controle não está sob o nosso domínio e que a gente precisa se reinventar, precisa se ressignificar, há sim um certo receio de como fazer esse processo de ressignificação acontecer. Ficar ansioso é algo inevitável. O jeito é aprender a conviver com isso e tentar controlar. A gente não acaba com a ansiedade, a gente aprende a lidar com ela, aprende a trabalhar com ela, a gerir essa emoção dentro de nós. Assim como o medo e tantas outras. O segundo ponto é focar mais no aqui e agora, no que a gente pode produzir nesse momento. Sem fazer tantas projeções e perspectivas futuras, porque geralmente o nosso cérebro é tendencioso e ele nos faz crer que sempre ou quase sempre essas projeções terão cunho negativo. Então, focar mais no aqui e agora. Pois é, a qualquer sinal de ansiedade é importante tentar seguir as dicas da psicóloga ouvida aí na reportagem. Em casos mais extremos, claro, a orientação é procurar um especialista. Sexta-feira, 25 de dezembro. Veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Novo estudo reconhece poder da fé pra ajudar a vencer doenças. Na foto principal, o que você faz pra combater o estresse? 22 serviços de cartório já podem ser feitos pela internet. Ladrões assaltam motoboy e levam até pizzas em Cariacica. Mil vagas em Minas Gerais com salários de até 14.699 reais. E veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Os bilionários que mais aumentaram suas fortunas em 2020. Brasil proíbe voos vindos do Reino Unido. E no caderno AT2, delícias para dar sorte no ano novo. Hoje cedo, nossa equipe esteve no Convento da Penha para a tradicional missa de Natal. A celebração não reuniu tanta gente como de costume, mas muitos fiéis fizeram questão de agradecer e prestar homenagens de fé e esperança. A cruz é o principal símbolo cristão. Mas hoje é dia de voltar-se para a manjedoura. Para a simplicidade. Para aquele menino que antes de ser crucificado, nasceu pobre, refugiado, perseguido e torturado. Uma história de 2020 anos, que ainda provoca a reflexão, a união e a esperança. Muita esperança. É Deus que nasce. Então, Natal é sempre a renovação das nossas forças, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus. O mau tempo e a preocupação com o novo coronavírus fizeram sobrar espaços no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. A missa de Natal não estava cheia como nos anos anteriores. Quem não pôde vir, assistiu de casa a transmissão pelas redes sociais do Convento. A todo momento, a palavra de ordem por aqui era esperança. O ano não foi fácil, mas mesmo assim, a gente, diante das dificuldades da vida, nunca deve desanimar. Nem se estressar. Deve enfrentá-las tranquila, de peito aberto, porque isso faz parte da nossa vida. 2020, um ano doído, difícil, complicado. 2020, o ano da pandemia. Pandemia esta que já matou quase 200 mil brasileiros. Quase 200 mil pessoas perderam a luta para essa maldita doença chamada Covid-19. Um ano de preocupação, de medo e de incerteza. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, é preciso se agarrar a alguma coisa. E é preciso também entender que às vezes é necessário nascer todo santo dia. Até que a gente ainda tem esperança que as coisas vão mudar, que a gente vai poder melhorar as situações que a gente está passando. A questão da saúde, a desunião, aumentar mais a união da gente e a esperança que amanhã vai ser um dia melhor. A manjedoura coloca todos como realmente deveria ser. Em pé de igualdade, no mesmo lugar. Pretos e brancos, pobres e ricos, homens e mulheres, ou qualquer outro gênero. Não importa. Se tem algo que é democrático, é a tal da fé. Que Deus vai iluminar a gente para a gente conseguir vencer, né? Mas sempre de novo, com novo empenho, sabendo que alguém lá está olhando por nós. É independente da religião, a esperança aí é o que nos une, né? Nos deve unir. E a seguir, na dica do chefe especial de Natal, uma receita de chocotone. Deliciosa, hein? A gente já volta em um instante só. É Natal, muita gente em casa. Vamos ocupar o tempo aí? A Suzy Faria traz uma receita especial de um casal que adora cozinhar. E vai ensinar pra gente, olha só, um chocotone recheado e com cobertura. Acompanhe. Robson e Lara estão juntos há 17 anos. Ele já foi técnico de informática e vendedor. Ela já foi esteticista e também vendedora. Mas os dois acabaram se juntando foi na cozinha, depois que Robson começou a se aventurar na culinária fazendo biscoitos. A mãe chegou com uns biscoitos lá na nossa casa e falando que foi ela que tinha feito. Eu não acreditei, porque ela nunca foi de fazer nada, assim, de doces. Aí eu falei assim, não mãe, se for a senhora mesmo, então a senhora tem que fazer pra vender. Ela falou que não iria vender. Eu falei assim, já que você não vai vender, eu vou fazer pra vender. E foi assim que começou. Já a Lara confessa que nem sabia fritar um ovo. E hoje, vejam, prepara essas delícias. Olha a variedade aí. Nem fritar um ovo, eu não sabia nada na cozinha, exatamente nada. A receita que esse casal vai ensinar pra gente agora, vai fazer você, nesse final de ano, lembrar mais um pouquinho do Natal que passou. Então, essa galerinha agora vai preparar um chocotone. Quer saber como é que é? Acompanha a receita. Vamos lá? Vamos começar pela esponja, que é a base do panetone. Anote os ingredientes. 200 ml de leite, 60 gramas de açúcar cristal, 30 gramas de fermento biológico seco, 120 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de essência de panetone. Vamos ao preparo. Misture o leite e o açúcar e reserve. Misture agora o fermento seco e o trigo, em reserve. Acrescente a essência de panetone ao leite e ao açúcar. Junte as duas misturas e mexa bem, até o fermento e o trigo se dissolverem. Deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, vamos preparar a massa. Pra começar, anote os ingredientes. Vamos ao preparo. Numa vasilha, coloque o ovo e o leite. Agora, misture o sal e o açúcar. E só aí, junte tudo. Acrescente a margarina e a glicerina. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes. Acrescente, neste momento, a esponja, que ficou descansando ali por cerca de 30 minutos e já dobrou de tamanho. Coloque o melhorador de farinha no trigo. Misture. E só aí, incorpore tudo. Mexendo sempre e muito bem. Sove a massa até que fique esponjosa. Mas precisa ser assim, viu? Abrindo bem. Agora, é hora do recheio. Depois da massa aberta, acrescente o chocolate. Enrole desse jeito aí. Depois corte, faça as bolas e coloque nas forminhas. Aguarde por mais 30 minutos, pra massa poder subir. Depois leve ao forno por cerca de 40 minutos. Mas não terminou ainda não. Anote os ingredientes da cobertura. Uma caixinha de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina. Três colheres de sopa de leite em pó. 200 gramas de creme de leite. 100 gramas de creme de avelã, que é comprado no supermercado. E 200 gramas de raspas de chocolate. Numa panela, coloque o leite condensado, leite em pó, creme de leite e a margarina. Misture tudo antes de ir ao fogo. Ao aquecer, o ponto será de brigadeiro mole. Agora tire do fogo. E quando estiver prontinho, recheie. Primeiro, a Lara coloca o recheio de leite em pó. E depois finaliza com o de avelã. Feche-o e finalize com um chocolate e brigadeiro granulado. Agora é só se divertir. Maravilha, hein? Olha só, para ver as receitas desse casal, é só acessar o Instagram, arroba bolaraconfeitaria. Você também pode participar da nossa dica do chefe. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 997-92-2530 997-92-2530 E agora nós vamos de previsão do tempo. O calorão deu uma trégua, as temperaturas caíram e chove em quase todo o estado. O dia de Natal segue nublado e chuvoso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu um novo alerta de perigo potencial para o acumulado de chuvas. Segundo o Incaper, agora tarde são esperadas pancadas de chuva nas regiões sul e serrana. No norte, temperatura mínima de 24 graus e máxima de 35. Amanhã, o dia continua instável, com variação de nuvens e chuva fraca nas regiões norte e Grande Vitória. Bom, e agora a gente vai encerrando o Tribuna Notícias 1ª edição. Queria dar um feliz Natal para todo mundo, todas as famílias que estão em casa e consciência sempre, né gente? Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto